Fala meu chapa, minha chapa, bem-vindo a mais um episódio do canal. Estamos com seis meses aí nesse projeto. Quando a gente montou esse projeto, eu falei pro nosso produtor Dádio aqui que eu queria trazer um convidado e esse dia chegou. O cara é crossfiteiro, advogado, José Carlos. Chega pra cá, quer ver do nosso prefeito André Sonheba. Beleza, irmão? Beleza, valeu. O Marguerito tá aqui. Vamos lá. Pôr a capa aqui, a gente já vê qual que é o seu corte, a gente já inicia, cara. Conseguimos, hein? Meu corte é pra pré-careca. Os cabelos tá caindo, não tem jeito. Ah, mas olha, chega, né, cara. Tem tendência, quer ver? Tem. Tem, verdade? Meu pai era calvo, meus tios são calvos. Sério? Tá sério. Então não tem jeito. Tem, tem um... Contra a natureza não dá pra brigar. Tem uma hamburgueria aí de Sonocaba que tá dando um monte, velho, cara. Mas sabe que eu nem passei lá, mas eu jogava no lanche aqui, ó. Que barulho, velho. Vira de longe e fala, esse é seu. Esse é seu. Segura que é seu. Dá licença aqui, hein? Vamos lá. Mantém a frente, né? Isso, botei a frente, é fácil. Pouquinho pescoço. Ô, Dádio, você acha que tá atrapalhando esse... vai atrapalhar esse barulho aqui? Eu acho que não, né? Claro. Beleza. Então tudo na tesoura jogado pra trás aqui também, né? É, porquinha coisa, né? Só tiramos... Que agora tá crescendo mais lateral do que em cima. Ah, mas você tá deixando crescer essa intenção. Não, agora tem que dar uma diminuidinha. Beleza. Deixar um lateralzinho, mas porra coisa, né? Pode deixar. É nóis. Cara, o podcast a gente não tem muito um roteiro, assim, né? Que eu tava te falando. Mas eu vou começar com uma pergunta aí. Quem que é o doutor Quevedo fora a prefeitura e fora a advocacia? Aí você vai soltando, vai começar a cortar, a gente vai desenrolar no papo. Beleza? Bom, Quevedo é um pai de família, tenho quatro filhos, comecei cedo. Hoje sou teu avô, na realidade, né? Então, eu tenho uma neta de oito anos já, Maria Clara. Eu fui pai com dezenove anos, morava em Itatuí. Então, eu falo que era uma... E minha esposa tinha dezessete. Então, era duas crianças empurrando uma outra criança. Aquela dificuldade de recém-casado, né? Enfim, com filho pequeno, toda dificuldade, né? Daí, eu tenho mais um outro filho que tem vinte e três anos, chama-se Cauã. A minha filha chama-se Cananda. Mas, Alô, Quevedo, como Cananda? Eu ia fazer essa pergunta. Fernanda? Que mistura é essa? Na realidade, foi uma revista, eu e minha esposa já tínhamos visto a sobrinha da Cláudia Raia, chama-se Cananda. Eu não tinha gostado do nome. Nossa, cara, que interessante. Cananda com um K. Cananda. E aí, eu tenho um filho chamado Cauã, é no primeiro casamento, né? E doutor ao casamento, assim, eu sou casado pela segunda vez com a Valéria, né? Minha atual esposa, minha companheira. Doutora também, né? Doutora, advogada. Eu tenho dois filhos, são gêmeos. É a Maria Giúlia e o João Vítor. Já tem 18 anos e chega, tô satisfeito. Como que cuida de gêmeos, cara? É, foi muito difícil. Eu tô com o pequeno em mim, só um já tá dando um baita trabalho, cara. Cara, nós saímos de casa, né? Quando meus filhos tinham 3 anos de idade. Estamos nos 3 primeiros anos, só em casa, né? Difícil, porque um fica doente e depois uma semaninha, outro já fica doente. Toda aquela dificuldade de filho pequeno, enfim, somos gêmeos. Nasce um pouquinho, um pouquinho mais complicadinho. Mas é bem tranquilo, eu estou com 18 anos já, né? Então, 18. Esses são os mais novos. São os mais novos. Agora só estou esperando os netos, né? E não tenho pressa, mas tem uma neta, né? Tem uma. Tem uma neta, Maria Clara. Mas, enfim, bem tranquilo. Eu tô com 47 anos, né? 47. E, enfim, o crossfit, como eu já falei, né? Nunca fui de faculdade de física. Sou péssimo em futebol. Perde pau ao extremo mesmo, né? Gostava de jogar no gol antigamente. Acho que todo nego ruim de bola um dia jogava no gol. Já é goleiro, né? O goleiro não paga e vai de goleiro. Não tem ninguém. Vai no gol. Era assim, né? E aí, minha filha, minha filha, acho que uns três anos atrás, minha filha Maria Júlia, né? Ela jogava futebol de salão. E, através dela, ela queria fazer, assim, uma espécie de fortalecimento, fazer um treino mais voltado, né? Pra essa prática mesmo de posse de bola, aquela coisa toda. Ela começou a fazer um personal, né? E aí, eu e minha esposa levávamos ela, esperava acabar, voltar embora. Porque a gente não vai fazer com ela. Ah, já tá aqui mesmo, né? Já tá aqui mesmo. E começando a fazer de leve, corre pra lá, corre pra cá, aquela coisa toda funcional mesmo. E aí, a gente sempre via o pessoal do CrossFit, né? Porque o pessoal do CrossFit, o pessoal fala que é uma seita, né? Então, cuidado. Cara, e é verdade. Se você for lá, você vai se viciar e vai ficar lá. Porque o CrossFit é muito dinâmico, velho. Então, não é só... Por exemplo, eu não consigo fazer só musculação. Que é você ficar lá na academia... Aham, puxando peso. Não, eu não consigo. E o CrossFit tem de tudo um pouco, né? Também tem levantamento de peso, também tem aeróbico. Tem também as barras, né? Então, é muito dinâmico e uma aula sempre diferente da outra, né? Mas é difícil, não é? Ah, é um pouquinho difícil. Mas, cara, é jeito. É jeito. É jeito e tempo mesmo, né? Você entender que é um processo, né? No começo do CrossFit, eu vi as meninas carregaram alguns pesos. Eu vou olhar e você, bá... Se ela carrega, ela fora. Eu também consigo. Cara, hoje eu ainda faço aula com algumas mulheres que carregam mais peso que a gente. Fácil. Porque é condicionamento, é tempo, né? É dedicação. Treino, né? Treino. E hoje a minha esposa também faz, a galera faz. Ah, você faz também? Fazer. Ah, que legal, cara. É. Então, ó... Se a galera tá ouvindo aí... Quiser uma interação interessante com o CrossFit, uma experiência... Vale a pena fazer. Muitos acham que o CrossFit lesiona, sabe? É, o pessoal fala bastante isso aí, cara. Não, tem nada a ver. CrossFit, você não tem contato físico, então você lesiona mesmo com o futebol, né? Você não tem contato físico com ninguém, né? Então, é você mesmo, mas o que é importante, o grande desafio, é você ter a paciência pra você aprender a técnica correta do exercício. Aham. Então, é comum as pessoas colocarem muito peso e fazerem o movimento errado, é forçar o lombar, forçar o ombro, né? Já aconteceu comigo também isso, né? Tá, olha assim, você entende e adquire consciência no seu corpo, aí você começa, de fato, a fazer o CrossFit e entender que não adianta você carregar um monte de peso se você não souber fazer o movimento de forma correta. Aí você vai mais tranquilo. Aham. Mas é muito legal, eu adoro, viu? Cara, e é isso, viu? O político... É, filho. Não estou com prefeito, né? Aham. Que é uma outra história longa aí, né? Mas o CrossFit, eu sou pai de família, músico, sempre ter esse contato, tá muito próximo dos filhos, tentando almoçar junto quando é possível. Que é muita correria também, né? Exatamente. Muita coisa pra... Tá junto nos finais de semana, que é difícil, né? Porque, cara, eu falo que a política... Se você nobiar, você pensa em política 24 horas, certo? Chega a esse ponto? Chega a esse ponto. Sempre tem um almoço, um jantar, uma festa, um aniversário, um batizado pra você, então... Aham. Se você não entender... Um podcast. Um podcast. Se você não entender que você tem que ter um tempo com a sua família, você, de fato... E a gente já viu, já vi acontecer isso com vários políticos, né? O cara simplesmente abdicar de tudo, né? Não é o caminho, né? Porque falando quanto, falam que você não é perfeito, você está perfeito. E daqui a pouco vai passar, e a família que fica. A família que fica? É, a família que fica. Então, é isso. Então, é um breve resumo dos meus anos, e nos últimos dois anos, e pouquinho, faço crossfit, e eu adoro, recomendo a todo mundo fazer. Ah, tem dois anos já, cara? Pô, dois aninhos aí, fazendo aí, então, estou muito contente e feliz. Mas o pessoal que você falou que se lesiona é porque o cara não entende o tempo dele, né? Exatamente. É, quando você chegou lá, tinha um monte de gente que carregava mais peso que você. Exatamente. Você vai tentar acompanhar, ali que você vai se machucar, né? Exatamente. Eu já cheguei já a travar na coluna três vezes, de ter que tomar injeção, de, sabe? Exatamente, travar mesmo, né? Mas é porque... Forçou muito. Você forçou muito, você, né? Você não... Ficou melhor? Sim. Você forçou demais o seu corpo, e aí é a hora que você, de fato, dá esse problema. Mas, ó, quem tiver interesse em fazer uma atividade física diferente, né? Que sai da rotina, que não é aquela coisa programada, sabe? Um repete treino. Um repete treino, é diferente todo dia. E o que é legal também é as amizades, né? A galera que está lá, você acaba se inserindo mesmo no contexto do cross. E o que é mais legal é que você vê e todo mundo fica feliz com a sua evolução, né? Então, você não está competindo com ninguém. Você compete com você mesmo, né? Da hora que você consegue carregar 10 libras a mais do que o seu peso, a galera vibra junto com você, porque... Olha que legal. É, não é... Tem um apoio ali, né? A comunidade é isso aí. Você não compete com ninguém, a competição é com você mesmo. Acho que esse é um grande diferencial bem legal. Acho que é uma das competições mais difíceis também, né? Com certeza. Você não está contra você. Acho que em relação a tudo na vida, né? Cara, eu vou te falar, eu vou todos os dias. De domingo a domingo. Não falta. Raramente eu falto. Só quando tem algum compromisso mesmo. Muito importante. Não tem como se marcar. Exatamente. Senão eu vou todos os dias. Mas é legal. É muito bacana, muito gostoso. E eu estou precisando pegar um exercício assim para fazer. Então, bora, pô. Demorou. Já tem aula assim, é cinco e meia, seis e meia, e assim vai até a noite. Não tem desculpa, né, cara? O horário tem para fazer, né? O horário tem para fazer. Tem que encarar e fazer, né? Porque é fácil, é muito rápido, né? Se você bobear um pouquinho, cara, o tempo é assim, ó. Já estou com 47 anos, parece que ontem eu tinha... Estava com 20, pô. E se você não cuidar dessa máquina, que é o seu corpo, Aí, lá na frente, vai falhar, vai faltar e assim por diante. O meu filho está com um ano e dois meses. Ele que está fazendo mudar um pouco a minha cabeça para isso, cara. Estou procurando fazer uns exercícios aí. Vou ver se eu consigo entrar com o Kappa lá no Personal Food que ele faz. Ele vem aqui no podcast com a gente. Top. Mas a gente está tentando. Tem que ir para cima, cara. Porque eu falo assim, pô, eu estou com 35. Se eu continuar do jeito que eu estou com 45, cara... Ah, tá. Como é que vai ser? No bairro não vai ser fácil, não, cara. É isso aí. E você, cara? Você que é venda de Tatuí. Tatuí. Natural de Tatuí. Cara, nasci em Sorocaba. Minha mãe, quando foi nascer, é uma parte de risco, então... O Sorocaba, que era a referência, nasci aqui, né? Foi pobre aí, por consequência, foi registrado em Sorocaba, mas sempre mora em Tatuí. Aí eu acabei conhecendo a Araçoeba. Eu falo que a Araçoeba da Serra é um problema, né? Porque você pisou aqui, bebeu a água da Araçoeba e não foi mais. O pessoal costuma falar isso mesmo. Pô, aí aconteceu comigo. E eu falo que a Araçoeba da Serra é essa mãe gentil, né? Que todos acolhem, né? Então, independente de onde você nasce ou não. Eu falo que eu sou filho adotado, eu sou filho adotado, que me orgulho muito. Mas tive contato aqui em 2010, porque me parece que me trouxe pra cá, foi minha profissão, né? Então, eu tive aqui alguns clientes que eram servidores públicos na época. E na época tinha um prefeito aí que gostava de perseguir, sabe? Que era barro, né? Que tocava o terror no povo. Eu acabei ingressando em várias ações, né? Contra a prefeitura, contra esses gestores, né? E a partir daí fui conversando com as pessoas, fui me inteirando um pouco mais. E tinha um amigo que falou assim, que é vendedor. E foi ele que, ó, o culpado foi ele. Se alguém que tá bravo... Tem alguém ali que tem culpa. Eu não vou falar o nome dele aqui, só pra o pessoal não bater ele na rua. Mas foi... Ele falou, cara, você tem um perfil de... Pra ser prefeito da minha cidade. Aí, analisando um pouco mais o contexto, a gente percebia, né? Que... Eu falo que a vida é feita de ciclos, né? Sim. Temos que compreender isso, né? E a gente percebia, né? Que a... Não é a faixa etária, mas assim, a forma da política na cidade era aquela política mais antiga ainda, né? Era a mais tradicional zona. Quando falo isso, é aquele pessoal que, quando ganha, um persegue o outro, briga com o outro, e aí vira aquela confusão, né? E a cidade... Só atrapalha e não ajuda. Só atrapalha e não ajuda, exatamente, né? E aí, por sua vez, aquela câmara de vereadores que briga com o outro e não deixa eu trabalhar, né? Fala que isso tá em desuso em grande parte, em vários... É, em vários países ali no Brasil. Tá avançando nisso. E aí, eu... Gostei da brincadeira, vamos assim dizer. E comecei a encarar mesmo essa possibilidade, né? Comecei em 2010 e 2012. Tentei esse caráter a prefeito. Aí, hoje, eu consigo perceber o quanto eu não tava preparado na época. Quanto era... Você consegue ver isso. Opa, totalmente. Totalmente, assim, em uma condição de você ver que eu não tava preparado mesmo, de fato, né? E eu acabei desistindo dessa candidatura. Foi acabar sendo o vice de um candidato à época. Era o Curi, que era o prefeito. Eu era vice dele. Acabei desistindo da candidatura. A gente achou... De fato, chegou à conclusão que ele não tinha viabilidade política pra isso, né? Não tinha maturidade. Faltava um monte de coisa. Aí, eu acabei apoiando a prefeita Maramelo. Ela ganhou pra prefeita. Em 2003, ela me convidou pra ser secretário de governo. Eu fui secretário de governo da prefeita Maramelo. Foi, acho que, de 2013 a 2014. Um ano e meio, umas coisas que eu fiquei, né? Isso aí, muita gente não sabe, né, cara? Muita gente não sabe. Foi uma época importante, né? Uma época que eu costumo dizer, sem nenhum demérito, uma percepção, né? Eu aprendi muito, né? Muito daquilo que... O que é a vida da política, né? O que é a vida do gabinete, né? Dia a dia. Dia a dia, né? Então, foi bem importante pra mim. Não concordei com umas questões da forma que ela conduzia a política, a gestão dela. Acabei me afastando, né? Pedir a zonação do meu cargo e tal. Ah, você pediu a zona da eleição. O que teve mais candidatos em Aracena? Teve mais candidatos em Aracena. Seis candidatos. Aí, quem saiu vitorioso foi o ex-prefeito de Inês Salas, né? Ele ganhou com 25% dos votos. Então, significa dizer que 75% não gostaria que ele fosse prefeito, mas, né? Como teve uma divisão muito grande, né? Acaba dividindo muito, né? Acaba dividindo muito e aí acaba com pouco voto se elegendo, né? E ele acabou ganhando e teve o mandato aí de 2016 a 17, 18, 19 e 20, né? Aí, em 2020, sai candidato novamente, né? E aí, fomos vitoriosos e estamos trabalhando e levando. Uma experiência muito diferente, né? Então, o dia a dia mesmo da gestão pública tem que ter muita... Tem que ter muita vontade de fazer a diferença porque a máquina é extremamente burocrática, né? E não é só aqui, a legislação que assim impõe, né? Então, faz o que a gente tem que trabalhar muito mesmo porque... Cara, entre você idealizar uma obra e essa obra acontecer na ponta, você não imagina o caminho que você tem que percorrer, sabe? Do ponto de vista mesmo de burocracia, de obtenção de recursos, né? E até a execução da obra que é um percalço bem grande mesmo. Então, ó, não tem obra fácil não, viu? Entre você pensar numa obra acontecer, se tudo correr bem, é pra obra pra um ano e meio, dois anos aí, pra você fazer. Porque não é fácil, é massa do burocrático mesmo, né? Mas, enfim, é isso aí, é o meu dia a dia. E isso aí das obras é muita coisa que o pessoal, que o povo não sabe, né, cara? Olha, muita coisa que o pessoal não sabe, né? Ah, cara, talvez comece até mesmo pelo próprio processo da execução de obra, né? Então, poucas pessoas compreendem a licitação. É, o pessoal, assim, leigo, acha que é assinar um papel e... Mandar fazer. Manda fazer. É. Seis meses e tá pronto. Não é apenas isso, né? É muito pelo contrário disso. Eu falo diferente da gente, né? Eu gosto de fazer uma distinção bem interessante pras pessoas. Qual a diferença do prefeito cidadão e o que vem do cidadão ou o que vem do prefeito, né? A gente, como cidadão, você pode fazer tudo o que a lei não proíbe. Então, se a lei não proibir você, você pode fazer, certo? Certo. A sua limitação é sempre essa. Já quem tá no executivo, né? E aí, tô falando de prefeito, governador, presidente, por diante, você pode fazer tudo o que a lei permite você fazer. É diferente. Então, tem gente que acha que o prefeito pode fazer o que quiser, dar quando quiser e dar a forma que quiser. Cara, não é essa. É só dar a canetada e... É muito pelo contrário disso, né? Então, tem que a lei autorizar você fazer. É claro que são... Então, quero dizer, a margem de discricionalidade é pequenininha mesmo, sabe? Aquilo que você fala assim é muito pequeno. Então, tem... Você tem que gastar 20... É óbvio, você acaba gastando mais, mas tem alguns gastos obrigatórios com saúde, com educação, né? Enfim, então, são várias questões que ocorrem, mas é diferente. Hoje, a gestão pública é muito diferente do que era no passado, então... É, mudou muita coisa. Mudou pra melhor, você fala. Ah, mudou pra melhor. Mudou pra melhor. Então, primeiro que a população tem muito mais acesso. Sim. Como é que você pensava? Antigamente, não se tinha. A transparência era zero. Não, não tinha nada. Não tinha nada. Então, né? Hoje está tudo na internet. Então, nós temos um portal de transparência. Você quer saber quanto você gasta com combustível, quanto você gasta com remédio? É entrar no portal de transparência e consultar de forma muito tranquila. Consegue ver tudo. Tudo. Você consegue saber quantos funcionários ganham hoje, qual o valor do salário de cada um. Então, também está no portal de transparência, né? Eu costumo dizer que antigamente, no passado aí, dos prefeitos, porque eles pintavam e bordavam, porque antigamente, no final de contas, quando vinha, o cara, o fiscal analisava caixas e caixa de documento. Hoje não. Então, você faz a estação, você já tem que enviar a cópia do contrato, você encaminha. Manda tudo antes para ele, hein? Cara, ele consegue hoje fiscalizar no gabinete. Então, não precisa nem vir na cidade. Quando ele vem, já vem já com aqueles processos relacionados que ele quer ter um olhar mais detalhado e assim por diante. Então, eu vejo com muito bons olhos, né? Então, essa possibilidade efetiva de você ter esses dados abertos é muito melhor. E hoje, as pessoas têm informação da palma da mão, né? Então, hoje, está na internet e colocou... É fácil de achar. Muito fácil. Muito fácil, é isso, é. A sua profissão de advogado, ela te ajuda muito? Ajuda. Política na... Ah, no dia a dia da gestão, né? No dia a dia. Porque, apesar de não ser especialista no salário, o direito fala que é igual a medicina, né? Então, você pode te especializar. Então, tem advogado especialista em direito previdenciário, sou especialista em direito previdenciário, trabalhista, empresarial, administrativo, criminal, enfim, uma série. Tem várias... Várias. Uma coisa do médico é o clínico geral, né? Sabe um pouquinho... Um pouquinho de cada coisa. Ou isso, ortopedista, necologista, mesma coisa. Apesar de não ser especialista em direito administrativo, mas uma noção muito boa, né? Daquilo que é possível, aquilo que não pode. E, por consequência disso, você não está na mão das pessoas, né? Porque é diferente de alguém falar, eu ter a percepção do que pode, o que não pode, quais são os vídeos da decisão. E a outra, você ter que acreditar num assessor. Confiar na pessoa. Faça, não faça, né? Já vi muito previdenciário porque acreditou em opinião de outros, né? E aí é a hora que... E é o seu nome que está lá. É, exatamente. É a sua cara que está ali, né? Perfeitamente. É você mesmo que coloca o seu nome, que assina e você que vai responder. Cara, pelo menos aí uns 10, 15 anos para que saiba a prefeitura, você fica ainda com... Não é com um processo criminal, né? São processos administrativos que estão rolando em seu nome. Tá lá. Até zerar tudo, né? Até, exatamente. Então, são... Qualquer coisinha que estiver fora... É. Poucas pessoas sabem, cara, mas estamos há três anos e pouco, né? Nós não temos nenhuma ação de improbidade, nada. Nenhum inquérito criminal, nada. Zero, zero, zero. Graças a Deus, estamos conseguindo levar uma gestão muito boa. Muito efetiva, né? Muito correta, pensando naquilo que é possível, né? Óbvio, né? É, quantos ficam no risco. Tem limite, né? É. Bem com bom sexo. Então, tá. Estamos caminhando bem. Graças a Deus. Na advocacia, você trabalhou bastante tempo também, né? Cara, aqui, eu sou advogado, faço muito direito previdenciário e trabalhista, né? Mas uma coisa que sempre me chamou a atenção, né? E não só aqui, eu já atendia em capela, tá tudo aí. É que as pessoas buscam um pouco de informação, né? As pessoas são leigas de informação, infelizmente. Essa informação não é tão simples assim. Então, era comum eu ter aqui no meu escritório pessoas com dúvidas diversas. Até questões que não eram o dia a dia da advocacia, as pessoas vinham, né? Eu sempre gostei de orientar. Não, aqui você vai entrar em lugar. Nunca tive dificuldade com isso. Eu não compro. Na minha advocacia, como a advocacia é no êxito, né? Então, por exemplo, se eu pego uma causa previdenciária, se o cliente ganhar, é um percentual honorário. Isso é isso, se compra consulta, né? Então, eu sempre tive muita gente que me procura para tirar essas dúvidas, né? Eu sempre gostei de atender essas pessoas, independente se fosse da minha área ou não, porque eu sei que essa pessoa vai me indicar. Essa é a outra pessoa. E isso é aquele círculo que, né? No profissional liberal, é o seu nome que vale. Boca a boca ali ajuda muito. E eu tinha escritório aqui, inclusive perto aqui do salão. E quando era o dia de atendimento, cara, eu tinha que dar senha. Era 20, 25 pessoas para conversar comigo, para atender para a informação. Alguns eram clientes também de processo. Alguns eram só informação efetiva mesmo. Muitos problemas. Então, ação, vaga na creche, cirurgia, problemas mesmo da população. Tudo era comigo ali. Isso te influenciou também para a política. Ah, com certeza. É o contato com as pessoas, é sentindo a dor das pessoas no dia a dia que você acaba, de fato, se convencendo que você tem que dar essa colaboração. Mas eu falo para você, eu tenho interesse em, óbvio, se Deus promete isso, eu sou pré-candidato a prefeito nessa próxima eleição. Mas eu pretendo depois me afastar e deixar espaço para outro. Acho que essa oxigenação na política é importante. Acho que você tem que dar sua colaboração e deixar o espaço para outro para que a cidade avance e cresça cada vez mais. Exatamente. É, é bem legal, bem bacana. Você comentou aí que você começou cedo, você teve filho cedo, né? Dezenove. E a faculdade você começou também com dezenove. Cara, eu fui fazer faculdade com vinte e nove anos. Com vinte e nove? Vinte e nove anos. É, como eu casei muito cedo, né? Aham. Eu era servidor público em Itatuí, o salário, de fato, é como em todos os servidores, em todos os municípios. Só lá embaixo mesmo, dá mais que para sobreviver. E aí, enfim, trabalhei um bom tema, feitura, e aí surgiu uma oportunidade de uma vaga lá em Itatuí mesmo, que era para trabalhar na vara do trabalho em Itatuí, que é o juizado trabalhista, né? Tá. E como eu fui para essa função, eu recebi um valor a mais. E como lá eu tive contato com o processo, eu falei, poxa, acho que eu vou fazer uma faculdade. Então, nunca passou na minha cabeça ser advogado. Jamais, mas nem nos meus melhores sonhos. Não teve essa pergunta. Cara, e foi tendo contato com o processo que eu achei interesse. Pô, eu acho que eu vou fazer. E aí, comecei a fazer direito na FKB em Itapetelinga, né? E aí, isso foi. E assim foi. E depois, nesse meio tempo, acabei conhecendo a minha esposa, acabei me casando, mudando para Sorocaba, fazendo fare de Sorocaba. E assim foi indo. Então, fiz faculdade já bem com uma certa idade. Acho que me formei com uns 30 e poucos anos já. E aí, foi. E assim foi. Então, não pensava em ser advogado, nunca pensava em ser advogado. Nem sonhava com isso. Nem sonhava. Mas foi o contato efetivo com o processo, com o dia a dia, né? Do cartório judicial. É que acabei... Aprendendo a gostar disso? Aprendendo a gostar e entender que era possível mesmo, né? E foi. Por isso que eu falo que é importante o Jó fazer um estágio, né? Sabe? Ter contato com coisas diversas. Porque isso pode, de fato, ser a sua profissão. E hoje, a minha profissão é advogado, né? Então... E não me vejo fazendo outra coisa. Eu não fico assim. Vejo a ordem para poder voltar a advogar, porque é gostoso. Eu gostava. Você gostava bastante. Gostava bem. Cara, o que eu preciso dizer para você estar na política, você tem que gostar de duas coisas, que é fundamental. Você tem que gostar de gente e de problema. Porque eu sempre... A ideia é seu, né? Para lidar com isso. Exatamente. Então, se você não gosta disso, nem entra na política, porque você vai se arrepender. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Eu falo que essa máscara não vai durar muito tempo, né? Porque não adianta. Você tem que estar muito aberto a isso, né? E sentir essa dor das pessoas que estão próximas a você, né? Que esperam de você. Você tem que entender também que você não é o Salvador do mundo. Não dá para fazer tudo. Não dá para fazer tudo. Tem que ter essa percepção. Acho que isso é muito importante, né? Eu acho que o que sustenta você na política é a sua palavra. Então, se você falar que é, tem que ser. Não dá para você ter essa moral líquida, né? Falar para uma coisa, para outra coisa. Papo reto. Eu acho que ninguém mais aguenta aquela conversinha afiado e político. Sabe? Aquele cara que fala que você quer ouvir. Se você é só rua, não tem asfalto, ah, vamos voltar a sua rua. Qualquer coisa, o cara tem resposta pronta para tudo. Isso não existe. Sabe? É isso aí. Fulhos desses caras, sim. Porque é o cara que vai prometer e não vai fazer e não está nem aí. É o encontro. Prometendo para agradar só, né? Só para te agradar. É, para agradar e... Então, eu tenho... Eu prefiro fazer uma conversa muito franca mesmo com a pessoa. A pessoa compreender o que é, o que é possível, o que não é possível. Às vezes, a pessoa não gosta, né? Porque ele gosta de ouvir outra palavra. Mas depois, no fim, ele compreende. Ele compreende e fala, não, eu prefiro assim do que... Exatamente. Falar mentira e não cumprir. Aqui, só as pontas. Dei, só para a pontinha, tá ótimo. Só para... Só para isso. Não acaba com o meu disfarce. Porque uma coisa que eu percebo, né? Rodando a cidade, eu falo que você não é prefeito. Você está prefeito. Óbvio, né? Então, vai ter um tempo que eu quero, se Deus permitir, andar pela cidade de forma tranquila, né? Não quero que ninguém faça, ah, você mentiu, você me enganou. Isso eu jamais. Então, esse é o grande desafio, né? Você zela pelo seu nome também, né? O caráter. Ah, sim. Porque falando de contas, quem contrata um advogado, né? Que não é... Que não cumpre aquela legislação, né? É, Rondo. Então, não tem jeito. Eu não colocaria jamais o meu sucesso na minha família, que é a minha profissão, né? Sim. Numa aventura, né? Então, para alguns, a política pode ser senão de aventura. Mas, para mim, não é muita responsabilidade e vontade de fazer mesmo a diferença e transformar a cidade. É um grande desafio, né? Não é fácil, não. Mas, é, fazendo assim, a coisa dá certo. Dá certo. Já está dando certo, né? Já está dando certo. Está dando certo. É, um exemplo, eu falo, costumo falar sempre, eu tenho um contato muito grande com nossos vereadores. São nove vereadores que é o nosso município. E, se eu digo, estava com uma pessoa, estava com um vereador, uma pessoa, falou assim, querendo, por que não tem mais briga na Câmara? Né? A Câmara Municipal, puta, até achava legal, ligava lá a internet, ficava vendo o vereador brigando, um xingava o outro. Foi, cara... E tinha bastante, né? Muito. Tinha muito disso. Mas, cara, qual que é a produtividade disso? Era zero. Então, o que eu sempre percebi disso? Era um cavo de guerra, um puxo para o lado, um puxo para o lado. E qual que é o resultado? Nenhum. Você fica parado no meio, né? Um puxo para lá, um puxo para cá, uma força nula a outra, né? Aham. E o cara se querendo, por que hoje não tem briga? O que você fez? Cara, na realidade, hoje eu tenho um diálogo muito forte com os vereadores, então, antes de mandar qualquer projeto de lei para a Câmara, a gente conversa, dialoga. Eu acho que é muito mais fácil, pior que você divide essa sua responsabilidade com mais pessoas, né? Então, eu falo, ó, vereadores, eu tenho esse problema, a cidade tem esse problema. Aham. A solução que eu estou pensando é essa. O que você acha? Aí, a hora que você constrói junto a solução, o problema é mais seu, já é nosso. Exatamente. E aí, a responsabilidade pela solução já não é mais só minha. Aí, todo mundo se compromete com o resultado. Então, hoje, a gente está conseguindo colher esses frutos de um diálogo muito tranquilo com os vereadores, né? Dos nove vereadores aqui no nosso município, três foram eleitos no nosso partido. Seis não foram eleitos. Mas, a gente conseguiu construir, né? Um relacionamento muito forte com todos, porque todo mundo percebeu que a intenção nossa é só fazer, avançar e melhorar cada vez mais na cidade. Então, é esse que é o grande desafio aí, e fazer a diferença. Então, diálogo, conversa, com convicção, defender aquilo que você entende mesmo, mas estar aberto a ouvir as pessoas, né? Então, antigamente aqui, aquela figura do prefeito coronel já acabou, faz tempo. E tinha essa figura, né? Tinha muito essa figura. Sem dúvida. Tinha um aí que falava assim, se eu apontar para a porta e lançar a porta de candado, ela ganha. Tanto era a convicção dele. Pois era. Era nesse nível. Mas, enfim, eu falo que esse tempo já passou aí, já faz tempo. Passou. As pessoas estão muito antenadas, já estão muito conscientes da importância do voto. Cara, aí não tem jeito. Eu costumo dizer o seguinte, que a política, ela potencializa o que está em você. Então, se você quer ajudar as pessoas, a política é uma puta, uma ferramenta, você vai poder avançar muito. Agora, se você quer usar a política para benefício próprio, ela também vai acontecer. Ela é isso, né? Então, e uma coisa que é fato. Quanto mais as pessoas de bem se afastam do debate eleitoral, mais fácil fica para quem quer usar em benefício próprio. Exatamente. Não tem que ser afropriado, você vai realmente falar da política. E a população está entendendo bem isso. Esse é o ponto. Isso dos vereadores, cara, quanto mais líder eles tiverem, melhor é, não é? Com certeza. Hoje tem os vereadores. Os vereadores hoje ajudam a fazer captação de recursos, captação de emendas, sabe? Então, cara, a gente avançou muito através de parceria com os vereadores. Então, até um exemplo efetivo da parceria da Prefeitura e vereadores em benefício da população. A nossa legislação prevê um negócio chamado emenda impositiva. Emenda impositiva são indicações dos vereadores, né? Para não terminar as demandas, se tem um valor lá que ele pode estar indicando. E que hoje a gente consegue encaminhar essas emendas para um único ponto. E, por consequência, o recurso é maior e você consegue fazer, por exemplo, uma obra muito maior. Então, desse ano, os vereadores indicaram para a construção num novo PSF mais cercado. Então, a expectativa que a gente consiga são mais de 2 milhões de reais que poderiam ser indicados pelos nossos vereadores que hoje a indicação deles foi essa. Então, a gente vai conseguir atender, construir um posto de saúde novo para a população do bairro, através de uma parceria de vereador e prefeitura. Então, não adianta só o vereador de cá, a execução é pela prefeitura, mas como ele tem um compromisso efetivo de trabalhar junto nisso, então a coisa avança muito mais rápido. Tem uma união aí que ajuda, né? Muito, 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 muito. Então, isso é bacana. Enfim, mas eu falo que a política não é só coisa boa, né? É, eu falo que tem as pedras no caminho. Tem, mas não é pouco, né, cara? Como diz o Itávio, difícil não é matar um leão por dia, é desviar das antas. Aham. E aqui, tem várias antas para o caminho aqui. Sim, tem. É. Eu gosto muito dos memes, né? Então, hoje tem um meme aí que o cara fala assim, né? É, você que é foda, né? Aham. Ah, você que é foda. Como se chama, né? Pô, ele é cara que já teve um problema de fazer muitos, nunca fez nada e aí o cara fica o caçador de buracos, né? Ah, meu filho. Esse meme ainda fizeram com o Neymar, né? Com o jogador. Ah, o Neymar não joga nada. É isso aí. O Neymar não tem isso, não tem aquilo. Não, você que é foda. Você que é o bom. Você que é o bom. Putz, cara. E na política tem isso também, viu? Tem, né, cara? Cara, que... Cara aí que... Mas sabe o que que é? Sabe o que eu tento aprender com os erros dos outros? Na minha percepção é um erro. Olha, cada um faz a sua análise. Mas, cara, eu não consigo me ver com uma certa idade, certo? Mais de 70, certo? Cara, aí, correndo atrás aí, velho, igual tem uns caras. Eu falo, cara do céu, vai viajar, bicho. Vai curtir a vida, né? A família, os netos, os filhos. Gente, o cara fica atrás daquilo que para ele era muito importante, né? Porque eu ser o prefeito, entre aspas, é o poder, né? É o ego, né, cara? É o ego que o cara não sabe trabalhar ali. Impressionante isso, cara. E sabe que eu me cobro, né? No sentido assim, eu falo, cara, eu não quero ser um velho desse aí. Ah, vai se ferrar. Não dá. Não dá. Dá pra mim, não. Dá. Então, eu tenho essa percepção comigo, né? Que você tem que fazer a sua parte, colaborar um pouco. Cara, mas deixa o caminho pros outros. Deixa o caminho pros outros. Tu vai fazer outra coisa, né? E eu vejo o cara aí falando tanta besteira. Mas é... E sabe que eu sou um cara que evita de ficar entrando em mídia social, porque não é fácil, né? Imagina, tá? Tem cada coisa lá que... Hoje as pessoas são... Todo mundo especializa em tudo, né? Hoje... Todo mundo é um Google ambulante. Tudo, é, exatamente. E você tem um cidadão aí, né? Vou nem falar o nome dele porque eu não preciso. Mas ele foi... Estão fazendo uma obra no Jardim Alvorada. O Jardim Alvorada, quem não conhece, né? É uma vida inteira de muito problema. Aham. Aí o engenheiro da feitura fez um puta de um projeto. Pra fazer a drenagem desse... Porque o problema não é só o asfalto. É a drenagem que conserva o asfalto, né? Aham. Então, o mandamento, se você não tirar a água do espaço, o asfalto não dura. O cara dimensionou, calculou. Esse projeto foi revisado pelos engenheiros da Caixa, que é o Número Federal. Foi aprovado. Esse cidadão teve a coragem de ir lá e falar assim... Não, pelo que eu entendo... Pelo que eu entendo essa drenagem... É, Rafa, é meu amigo. Não se faz isso, pô. Não fode, pô. Por favor, não faz isso não, velho. Não, né? Não, sabe? Cuida um pouco da sua vida e já tá bom. É, cara. Enfim. Mas é... Meu, se não sabe, pelo menos não atrapalha, né? Mas enfim... Mas sabe o que eu penso? Eu falo que na política você dá o que você tem, né? O que eu fico pensando... Eu falo que também tem uma receitinha básica, que você nunca se frustra com as pessoas. É não esperar dela, que ela não pode te dar. Então, não... Não tem expectativa. Não tem expectativa daquilo que a pessoa não pode te dar. Então, tem cara que eu não me frustro sobre nenhum aspecto, porque eu sei que o cara não tem nada melhor do que é isso aí mesmo. Que é, aham. De falar, de ficar falando besteira, né? Enfim, é um cara... Pessoas frustradas não é isso aí. Mas é... Eu gosto. Tem um ditado que fala assim, os amigos colocam você na política e os inimigos mantêm a gente. Ah, é? Isso aí faz sentido. Então você vai mostrar pra você como é que é. Mas é, legal. Mas eu confesso que eu quero dar essa colaboração, mas me preocupa. Eu não quero ser um velho desse não aí, que fica aí, né? Correndo atrás do vento aí, da minha colaboração e vou ficar muito feliz em poder servir e depois seguir adiante. É óbvio, alguém no nosso grupo, alguém que a gente confie, vamos tentar indicar alguém que de fato, né? Sim, sim. Tem o mesmo ideal do que a gente... O mesmo ideal. O mesmo ideal. Porque se tá dando certo, tem que vir alguém pra continuar a fazer dar certo. É bacana, é político, é gostoso. Mas são desafios imensos, imensos mesmo, assim... Cara, talvez eu possa elencar talvez um desafio que é o mais difícil, talvez seja a saúde. Saúde é mais complexo, né? Porque o que eu falo sempre pras pessoas, existe uma divisão entre, no que a legislação prevê, acerca de saúde. Então a saúde, existe uma divisão entre governo federal, governo estadual e governo municipal. Na concepção do SUS pra nossa cidade, o nosso município é o que nós chamamos de baixa complexidade. Então tudo que é básico, você tem aqui. Então o atendimento básico, por isso que nós temos os ESFs, que são os postinhos nos bairros, né? Então é controle de pressão arterial, né? São aquelas buscas efetivas por doenças tratáveis no município, né? Temos o nosso plano de atendimento, mas qualquer coisa que exige a média complexidade, por exemplo, é um exame de tomografia. Então, não é pra ter aqui no nosso município, nem temos tomógrafo, né? E não é só a saúde que não tem, nem uma cidade do nosso porte tem tomógrafo. Vai pela quantidade de cidades. Isso, é. Pelo tamanho da cidade, né? Então, aí o Estado acaba dividindo isso e os municípios maiores acabam absorvendo as demandas da região do entor dele. E a grande dificuldade é a população entender o que é do município, o que é do Estado, o que é da União. Porque a hora que ele precisa do exame de imagem, por exemplo, né? Ele vai levar a guia dele no posto da saúde. Mas quem fornece a vaga e o exame não é o município, é o Estado. E quando o Estado não fornece, na percepção, ele fala assim, poxa, fui lá no posto da saúde, deixei minha guia fazer um exame faz dois anos. Que a prefeitura esqueceu de mim. Já não sabia também disso aí, né? Não é a prefeitura. É o Estado que tem uma fila, infelizmente, que é difícil da conta mesmo, né? Mas, enfim, tem que se pensar em algo. Sim. É que acaba não conseguindo atendir a essa demanda e você acaba absorvendo um pouco isso, né? Então, é comum as pessoas ficarem um tempão na fila, né? Então, estou falando mesmo da fila. Sim, sim. De cirurgia. Pô, com vários problemas, né? Pera na vesícula, sabe? Cara, até a vasectomia, que as pessoas querem fazer, laqueadura, né? E aí é o Estado que fornece, fornece esse tipo de vaga, esse tipo de demanda. E quando ele não fornece, fica na conta da prefeitura, né? A impressão é o que o prefeito está fazendo. Que é o prefeito que não está fazendo. E não é isso aí. Então, é o desafio mesmo. É claro que temos coisas que é na nossa cidade que também a gente consegue fazer. É difícil. Porque são... E uma coisa que é interessante no serviço público, né? Quanto melhor é o serviço, mais demanda você tem. Então, eu vou te dar um exemplo que aconteceu conosco nas escolas, né? Nossas escolas hoje, as escolas todas reformadas, todas, sem exceção. Colocamos lá brinquedo para a criançada, né? Então, hoje, todas as escolas bem equipadas, né? Todas as escolas com vídeo-motoramento, escolas reformadas. Hoje, a prefeitura fornece material escolar para todos os alunos da rede do Instituto de Ensino. Desde as crianças que estudam aqui no centro até lá no cercado, por exemplo, que é o bairro mais importante nosso, né? É igualdade, com o mesmo material, da uniforme escolar. Então, estou falando de bermuda, camiseta, short saia, calça, muletom, tênis para a criançada, né? Então, a gente dá tudo e quanto mais se faz isso, mais as pessoas acabam tirando. Hoje, eu tenho gente que tirou o fim da escola particular e trouxe para a pública, né? Porque vê que o serviço é bem feito. Você vê que é um investimento que mudou, né? Que está evoluindo ali. Então, quanto mais você trabalha, maior a possibilidade de aumentar a demanda. Porque, de fato, as pessoas vão entendendo que aquilo é bom e que é um pobre, um direito. E acaba vindo para o serviço público. Então, é o desafio você fazer melhor e suportar um eventual acréscimo de demanda. É, exatamente. A demanda fica maior também, né? A demanda fica maior. Mas, enfim, é o desafio que todos os prefeitos estão aí. Você gosta disso, né? Gosta disso. Como diz, né? Cada um com sua mania. Cada um com sua mania. Mas é gostoso. Gostando demais. Na verdade, eu falo para as pessoas que só tenho a agradecer, né? Pela oportunidade que eu tive. Aham. De estar na condição de prefeito hoje e tentar fazer um pouquinho da diferença aí. Mas sempre com muita responsabilidade, com muito respeito às pessoas, né? Não agradando todo mundo, esquece. Isso não vai conseguir, né? A percepção das pessoas sobre você são as mais velhas possíveis, né? Então, uns gostam, uns não gostam, né? Mas, enfim, eu tento ser eu mesmo e fazer aquilo que a gente usa fazer com muita tranquilidade. E isso que é o bacana. Cara, que legal, cara. E está na próxima aí também, né? Opa! Pré-candidato, né? Pré-candidato. Eu falo que agora está acabando o prazo de filiação partidária. Então, está no momento de formação dos times, né? Dos grupos partidários, né? A expectativa nossa aqui é lançar vários partidos políticos, né? Com várias denominações conosco. E buscar fazer o maior número de vereadores possíveis. Falando em contas, o vereador, ele representa a nossa população na Câmara de Vereadores. E a Câmara de Vereadores, junto com o prefeito, dá para fazer muito. Fizemos bastante. Mas dá para fazer muito mais ainda, né? Então, vou falar para você uma coisa que nós ficamos aligiados a vida inteira. Poucas pessoas dão importância, mas é a marginal da Raposo Tavares. Então, você percebe, hoje a Raposo Tavares, eu falo que a estrada, em todas as regiões, é sinônimo de desenvolvimento, de crescimento, de emprego e ganhada. Nosso município não é. Então, são poucas empresas mais da Raposo, porque a concessionária, que é a CCR, não permite, né? Para que você faça uma empresa hoje, nas margens da Raposo Tavares, ela quer que você faça a via marginal, porque você não pode sair direto da empresa, direto da pista, porque é perigoso e tal. Então, cara... Então, não pode ter uma empresa na beira da rodovia, se não tiver um marginal. Perfeitamente, senão. Então, as empresas já estão instaladas, tem sérios problemas de acesso com a CCR, e nós conseguimos garantir. Agora, inclusive, se contato vence o ano que vem, nós conseguimos garantir no nosso município a inclusão das marginais da Raposo Tavares, do quilômetro 110, que fica lá na divisa com o lado do portal do Sabiá, até a entrada aqui da cidade, né? Isso vai trazer mais um desenvolvimento. Então, a cidade lá sobre a serra, em 10 anos, vai ser outra, do ponto do visto de ação de emprego e renda, de PI per capita, então, é um crescimento que vai acontecer muito com o nosso município, quem tiver preparado, vai crescer com a cidade. Tem que aproveitar o embalo, né? Perfeitamente. Isso aí. Pode parar no tempo, não. De jeito nenhum. Quer ver, Edu, tem alguma coisa que você queira falar, cara? Cara, não. A palavra mesmo é agradecer mesmo, né? Agradecer a todos, agradecer a você pelo convite, a Norei tá aqui. Que bom que você... Foi um bate-papo, né? Passou super rápido. É a vontade, né? A gente tá com quanto tempo, Odadion? 43 minutos. Eu achei que tinha 25, 25, 30 minutos, cara. Legal, legal. Espero que a galera goste, né? Que podem acompanhar a gente também pelas nossas mídias sociais. Eu tenho lá o meu Facebook, é o doutor Quevedo, e o Instagram é o doutor Quevedo Oficial, né? Enfim, lá eu faço minhas postagens, bons vídeos, né? Faz o CrossFit também? O CrossFit? O CrossFit, não, porque senão eu acho que vou perder uns votos da galera. Esse cara foi mal, aí o snap dele tá ruim, tá fazendo errado. Tá fazendo errado, então deixa eu ficar melhor, né? Eu não sou muito postado. Futebolzinho você não joga mais. Cara, eu acho que futebol, tem o cara ruim, mas tem o cara igual o Quevedo, que é pior do que ele. Então não me atrevo. Eu tô nesse também, diferenciado. Não me atrevo. Assistir já tá bom. Eu sou palmeirense, né? Pô, você é palmeirense? Sou palmeirense. Inclusive vai ter... Cara, eu sou cientista, né? Ô, pô, ganhei. Olha que sacanagem. Por que fui falar isso? Tem mais um ainda. Pois é, vai ter mais um. Não terminou, não. Qual que é o palpite aí? Vamos ver. Cara, eu acho que o Palmeiras ganha 2x1 nessa próxima. 2x1? 2x1. E aí, acho que a vantagem é nossa do empate. É, ganha... A gente ganhou de 1x0. Melhor campanha. Acho que a melhor campanha é da... Eu acho que vai pros pênaltis. Vai pros pênaltis. Essa época deve ficar 2x2, né? 2x2 de Ponte Sérgio. Bom, enfim, mas o Verdão é campeão. Tomara que não, cara. Vai ter o jogo das estrelas aqui no Universidade da Cidade e a Sérgio... Ah, na verdade. Eu só tava comentando. Como que vai ser isso aí? Não, vai ser super legal, né? Então, e tá a galera... Tem já o pessoal que vai vir certinho ou ainda não? Cara, tem vários jogadores aí. Acho que o Neto vai estar junto aí. Então, os corintianos adoram o Neto, né? Mas tem vários. Eu acho que o Andemir da Guia vem, vem o Sérgio, que era o goleiro do Palmeiras, poxa. O Neto é o corintiano, mas ele fala a verdade, né? Fala, perfeitamente, isso. Ele não é clubista, né? Verdade. E aqui os times dos amadores aqui do nosso município, são 8 times de amador, vão indicar 2 jogadores pra estar jogando contra eles. Então, vai ser a Sérgio de Sônia e a Sônia e a Sônia, contra o time das estrelas. Vai ser no dia 7, né? Que é o domingo. Domingo agora, próximo domingo. Vai ser às 11 horas da manhã, no Nome do Campo, aqui no Rio de Janeiro. Vai ser bem legal, vale a pena a galera. O desfile de Aracepa vai ser... Dia 6, às 18 horas, né? 18 horas. É o aniversário da nossa mãe querida, que é a nossa cidade, né? Então, é um momento de muita aniversário. E depois vai ter um showzão com o Munhoz Mariano ainda, né? Então, quem curte, sertanejo, é? Muito bom, cara, sertanejo. Domingo também tem show, né? Domingo tem show. Acho que é... Maricicili Rodolfo. Maricicili Rodolfo? É. Eu acho que é isso, né? Eu acho que é Maricicili Rodolfo. Ué, tá aí, Thiago. Eu acho que não ficou. Não. Tô na dúvida. Entra no card. É um dos dois. Ó, tem no set da prefeitura. Isso, melhor. Não, vai ser legal. Peraí lá que é mais fácil. Peraí lá. Pela gente não. Sábado e domingo, dia 6, 7, showzão na praça. Ah, maravilha. Uma oportunidade pra nossa população. Então, o comércio e o carro vêm muito. Os feirantes, vai ter suas barracas lá na feira. Vai ser muito, muito segurança. Aham. Fizemos uma reunião muito importante hoje pra tratar de segurança, polícia, guarda municipal, segurança privada. Vai ter uma superaçãozinha aí, tá? É, um ambiente familiar pra você curtir com a sua família e vai ser muito bacana. Ai, que bom, cara. Fechou? As ferrabas só cresceram aí, né? Só ali, vão pra cima. É nóis. Cara, mais uma coisa que eu queria pedir pra você. Esse podcast que, se Deus quiser, vai rodar o Brasil ainda, né? Legal. Fio nisso aí. Então, deixa uma frase aí de incentivo, algo que você passou na sua vida aí pro pessoal. Vai que ajuda alguém, alguém tá precisando ouvir alguma coisa. Cara, você sabe que, não sei se alguns não vão nem conhecer os cursos do Pró-Vida, nós temos o Pró-Vida aqui, né? Mas tem um negócio que eles chamam lá de tela mental, né? Que é você se mentalizar mesmo naquilo que você muito deseja. E eu falo pra vocês que é possível. Se você quiser de verdade mesmo, sabe? Se tiver propósito. A política é propósito. Cara, eu vou falar pra você, foram mais de 10 anos. Eu perdi leiteiro em 2016, né? No dia seguinte, eu tava fazendo a mesma coisa. Confiando que quando chegar a hora certa, vai acontecer. Certo? Deus vai colocando. Sei que parece demagogia falar em Deus, mas... Você tem propósito na vida. Você tem esse propósito. Independente do que seja. Se você tiver vontade efetiva, você vai conseguir. Porque mentalize que dá certo. Amém? É isso aí. É nóis. Valeu. Mais alguma coisa? Eu posso encerrar? Valeu. O corte ficou legal, né? Ficou bom. É isso aí mesmo. Tirei um pouquinho de volume aqui, a gente manteve. Manteve, boa, boa. Tem um papo de visagismo agora. Pois é. Dá pra enganar um pouco essa careca. Vai longe isso aí. Vai longe. Não é longe. Pode ficar tranquilo. Fechou? Boa, valeu. Valeu, pessoal. A gente encerrou aqui mais um corte hoje com o Dr. Quevedo. Mais um episódio. A gente se vê no próximo. Não deixe de curtir. Dá essa força pra gente aí. Compartilha, comenta. E vamos pro próximo. Até mais. Solta a vinheta, Dádio. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.